Para evitar o desabastecimento e a alta nos preços do arroz, um alimento fundamental no prato do brasileiro, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, realizou o primeiro leilão de compra de arroz importado. Foram adquiridas 263 mil toneladas. O leilão é para diminuir os impactos econômicos da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, estado responsável por 70% da produção nacional do cereal. Uma retomada de uma política que não acontecia desde 1987. Estamos muito contentes porque avaliamos que foi um sucesso esse primeiro leilão. Vocês sabem que o governo nos autorizou a adquirir até um milhão de toneladas de arroz, mas como eu tenho dito sempre, não vamos comprar de uma vez só, será escalonada conforme a necessidade. Pelas regras do leilão, o preço do cereal deve chegar ao consumidor por no máximo R$ 4,00 o quilo. Valor abaixo da média nacional de antes das enchentes do Rio Grande do Sul, que estava em R$ 5,93. Para se ter uma ideia, após a tragédia climática, o preço do arroz no Brasil chegou até ultrapassar R$ 7,00 o quilo. Segundo a Conab, haverá um rigoroso controle de qualidade para o arroz importado. Ele deverá seguir os mesmos padrões do produto nacional. Esse arroz vai receber uma embalagem específica e também a identificação de produto subsidiado pelo governo. Voltar a fazer estoques públicos de alimentos no Brasil é um dos objetivos da Conab para evitar desequilíbrios nos preços. Mas o arroz adquirido neste leilão é destinado para distribuição imediata. Todo o comércio que quiser fazer a compra deste arroz para poder colocar em sua prateleira e disponibilizar a população, a Conab vai fazer chegar de alguma forma. Ela será feita para pequenos varejos através de venda direta e para os grandes atacarejos e grandes redes de supermercados de forma de leilões. E vamos avaliando o desempenho da comercialização durante o feito. E a quantidade que nós estamos querendo trabalhar, já anunciado desde agora, é que fica em torno de média de 5 mil quilos por mês para pequenos varejos e média de 30 mil quilos para grandes atacarejos, grandes redes de supermercados que têm interesse em comprar. Esses limites são mensais.